A CIDADE NO BRASIL Não tem medo que esse tempo vai passar Não se desistir, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Vendo a vida, vendo o homem, vendo o que virá Você é meu principal exemplo, eu te amo muito e você é meu xará Eu tenho um menino que brincava me contou Hoje é semente do arranque Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar O meu avô, ele é demais, te amo, vovô Nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Vendo a vida, vendo o homem, vendo o que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá Vamos lá Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei Foi assim tão dependente Nunca pensei que pudesse gostar De uma menina que só sabe mesmo lugar Ela já faz faculdade Eu aqui aprendendo a dirigir Nunca sei se vou gostar Ela não gosta da minha roupa Vivo falando do meu cabelo E meu estranho jeito de falar Olá E quando vejo a minha boca Vejo a cabeça e fica lancada Vovô, eu te amo Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol Vovô, muitas vezes eu passo a vida Te amo Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá Fé no que virá Fé no que virá Fé no que virá Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Fé no que virá Negão, você é tudo pra nós É exemplo, é força, é amizade e, acima de tudo, fé. Portanto, negro, vamos vencer juntos os problemas de sua saúde? Lembre-se que já vencemos fases piores. Meu grande amigo, meu amor, meu amante, sem você eu sou nada. Parabéns e muita saúde. Fé na vida, fé no rolê, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Este homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e também com seus limites. Este homem, com o olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Esse mestre, contador de histórias, meu pai, traz em seu coração tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confiança. Meu pai, alegre e brincalhão, mas também, às vezes, silencioso e pensativo. Homem de fé e de grande luta, sensível e generoso. O abraço aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprendo a viver. Pai, paizinho, paizão, papai, meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo, infinito é teu coração. Obrigada, papai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos. Obrigada por tudo. Parabéns pelo seu dia. Legenda Adriana Zanotto Pai